O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Um autêntico representante da música popular paranaense. Reinaldo Godinho é compositor e poeta. Aos 15 anos já atuava como músico e tem na natureza sua principal inspiração. Seja muito bem-vindo Reinaldo Godinho. O Papo no Café de hoje é com você. Você provoca em mim angústia queixume Quando viaja e me mata de tanto ciúme Você desata meu laço e me perco no espaço Sua ausência aflige meus nervos de aço Eu me derreto facinho pensando bobagem Que foi motivo lascivo a sua viagem Que sacanagem eu berro, você vai pagar Quando voltares me mato e me enterro num bar Mas não quero te perder Quero viver e esperar Nem que seja pra brigar No tapume do ciúme Que me cega, que me afoga Que me dá um comichão O ciúme é uma droga Intoxica a paixão Muito obrigada Reinaldo Prazer em receber você aqui no Papo no Café Que bacana Muito bacana Eu que agradeço pelo convite Imagina Porque a gente precisa divulgar a nossa música A nossa poesia E é muito importante isso A arte é pra ser compartilhada, né? Compartilhada e tem que ser vista Tem que ser vista, ouvida Principalmente essa arte que nós fazemos Que vai assim na contramão do comercial, né? Muito autoral, né? É Justamente isso que eu queria começar conversando com você Você é um defensor da cena local Da cultura local Eu queria saber o porquê Por que você defende tanto os artistas E o que é feito aqui no Paraná? Olha, eu acho que defensor não é bem assim Eu diria que sou um admirador E um constatador Dessa música Dessa poesia que existe Porque já há alguns anos Tenho convivido com isso Desde o tempo de Leminski Hoje com o Sol da Ontem Estivemos juntos, inclusive, no teatro Apresentando uma parceria Ele dizendo alguns poemas Porque aqui nós temos um Um tesouro escondido De belos compositores e músicos Que fazem música Música por inspiração Música por religião até E não é uma música meramente comercial Como já fui um comerciante Um gingleiro, né? Fiz muito dingo, milhares E você é muito reconhecido por isso Pelas parcerias e pelos dingos, né? Pelo arranjos, né? É, arranjos Diria que alguns, né? Agora, dingo Posso contar um pouco? Claro, por favor Então, desde 76 De 1976 até 99 Foram 23 anos por aí É, 23 Fazendo dingos diariamente Num grande estúdio que houve em Curitiba O CIR Laboratório de Som e Imagem Aí eu digo Aí sim, era uma música comercial Né? Agora, nas horas de meditação Aí sim Aí o compositor Viajando em temas Como a paixão E outros temas, né? E como que era essa produção Desses jingles, né? Porque chegava a ideia E aí vocês trabalhavam em cima daquilo Ou já vinha pronto da agência Como que funcionava esse trabalho? Não, a gente compunha A agência pedia um jingle E dava um briefing Sobre o, vamos dizer Esse bule de café aqui Tá bonito A gente olhava o bule Por essa cor, o formato E se criava Às vezes dava uma direção Eles davam uma direção Olha, a gente quer que vá aí Por esse caminho musical, né? Mas normalmente não tinham ideia nenhuma Nos bons tempos, né? O que era melhor ainda Porque aí deixava a coisa mais criativa Então a gente inventava E se divertia muito Rolava de dar risada De alguns jingles Teve um aqui Como é que é? Esse aqui foi um dos últimos O condor está De mãos dadas com você Aqui Seu neta Porque O condor Tem Coisas assim Olha, esse jingle E que pega, né? Que o pessoal Lembra da marca, né? Que piche em tamanco Esse até hoje vai ao ar, né? Esse foi muito divertido E foi uma ideia que Que eu criei assim No momento do estúdio Que a gente vivia Girando nesse mundo de ideias Mesmo Em cima Disso aí, né? Porque lá fazia Gingo de balde Arrodo, né? Como se diz Era dois, três por dia Mas é criatividade, né? É, criatividade Bom humor E seriedade no trabalho, né? Porque levantava Cinco da manhã Pensando Puxa, nove horas Tem que apresentar Uma ideia já pronta Seis horas Estava no estúdio Não tinha chegado ninguém Já estava lá criando Escrevendo Tom, de pé Tom, de tom Já preparando Arranjo Que os músicos Chegariam Na sequência Nove e meia Dez Para gravar Então era um processo Muito divertido Foi muito legal Até mando um abraço Ao professor Percy Tamplin Que era O capitão Lá no estúdio Foi muito legal E o que você prefere Compor, né? Para a sua carreira Solo Para essa música Mais autoral Que você tem Ou você prefere Essa parte mais De arranjador, né? Porque você tem Esses dois lados Da sua carreira É verdade Sinceramente É o compositor Porque O compositor É o momento Da meditação Da reflexão Da liberdade Porque Ninguém está mandando Eu fazer, entende? No caso do jingle, né? Então posso me divertir Falar o que quiser Claro, dentro de um contexto Poético Buscando sempre Aquilo que a música Diz Ou a forma A forma musical A prosódia musical A engrenagem Das palavras Então o compositor É a melhor coisa Como que a música Entrou na sua vida, Reinaldo? Ela Na verdade Ela me envolveu Quando criança Lá em Siqueira Campos Interior do Paraná Assim ali Pelos cinco anos Eu ouvia meu pai Tocando violão Que ele gostava muito Do violão Tocava Assim por diletantismo Não era profissional E cantava E, claro Eu aprendi algumas canções Através do rádio, né? Aí cantava Meu pai acompanhava E No começo da adolescência Comecei a aprender o violão Mais Solito, né? Aprendendo o violão e tal Me envolvi com a música Nunca mais Até hoje E até sempre Você saiu de Siqueira Campos Veio morar em Curitiba, né? E aqui fez a sua carreira Conta um pouquinho pra gente Dessa trajetória também É verdade Nós saímos de Siqueira No comecinho dos anos 60 A família veio pra Curitiba A família veio pra Curitiba E eu ainda Menininho, né? Enfim, comecei a A tocar mesmo profissionalmente Ali pelos 16 anos 15 anos já tocava e tal Aqueles saraus, aquelas festinhas Na casa dos amigos Como era No tempo de Dante Nos anos 60 Aliás, maravilhosos Os anos 60 Que tive a graça E a honra de viver Aquela explosão Do amor Da paz Da música Aquela transformação Uma efervescência cultural Gigantesca Anos 60 Transformou tudo Que veio depois E aí Tornei-me músico Já Em 1967 Músico, eu digo Tirando a carteira Profissional da ordem Estudando A iniciação musical Pra chegar e fazer A carteira Passar E não parei mais E dali só despontou É verdade Mas na verdade Trabalhando Como eu disse A gente Não despontou Essa história Que eu estava falando Do teatro É uma verdade O pessoal Fala Ai que legal Mas aí vê que é curitibano Não vai no teatro Pô gente Parem com isso É preciso valorizar Esse povo da terra Sabe Como dizia Tolstói Pô Quem canta a aldeia Canta a alma De vocês mesmo Tem que valorizar a gente E aqui não é uma Reclamação É absoluto É um toque Pra se ligarem Parar de marcar Toca Como diria Meu amigo Pinguim Grande músico Baterista Vamos com mais uma música Então Vamos Vamos E essa é uma história Dessa música Que me bateu Aqui de tocar Agora É uma história Interessante E real Que foi um paletó Que eu tinha Muito bonito Aqueles de cotoveleira Aliás Um paletó europeu Fino Fino Mas ele era tão legal Que eu usava Todo dia E daí gastou Muito bem Rasgou aqui O cotovelo Fui numa costureira Costureira perto de casa A Raquel Cheguei Raquel Você Consegue arrumar aqui A Raquel É consigo Sim Mas Eu não tenho couro Vai no Adelino Sapateiro Lá do bairro também Fui no Adelino Falei Claro Vou arrumar pra você Pega amanhã No outro dia Fui Ficou lindo Fez um trabalho bonito Eu nem experimentei Fui pra casa Na hora de vestir Não entrou Porque ele costurou Os dois lados Sabe Eu falei Pô Adelino Qual é a tua Aí fiz um samba Daquele momento Em vez de ficar brabo Eu digo Vamos aproveitar isso Isso é que é a transformação Em vez do ódio Da raiva Transformar em bom humor Vejam bem Tamba Tipa Tipa Tamba Tipa Tipa Tomba 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 Levei meu paletó Ao sapateiro Para trocar o cotovelo Que gastou Tô num novelo De pepino De pepino e sem dinheiro Mas a ignorância De repente me traiu Quase mandei Adelino inconsequente Para o Procon E pra ponte que partiu Seu sapateiro Quanto custo honorário Pra fazer um capacete Na cabeça do canário Mas na verdade perdoei o chaxixeiro Pois a vaidade é só tempero e vira pó Boa amizade vale mais que o mundo inteiro E sou ligeiro E sou ligeiro pra desamarrar o nó Seu sapateiro Que se dane o paletó Quando eu tiver dinheiro Compro outro no brechó Ó O sapateiro Deu o nó Muito bom humor mesmo Adorei É bom humor Vivo bom humor Tem que ter, né? E justamente Esses sentimentos Esses momentos da vida Que saem as melhores composições As melhores poesias, né? É um insight Que vem Pronto E tem que aproveitar, né? Aí tem que trabalhar Que não vem de graça Depois tem que suar Faz verso Refaz verso Põe palavra Tira palavra Até que se molda Aquilo que a intuição mandou É interessante o processo A gente conversava Um tempo atrás Aqui no Papo no Café Com um compositor O Harry Por favor, né? O Harry Crow Exatamente Maestro Grande Esse é fera Excelentíssimo E aí ele anda sempre Com um caderninho no bolso Porque ele falou justamente isso Que às vezes ele está parado Daqui a pouco ele escuta O barulho de um prato caindo Poxa, um insight Vamos Rende uma música Rende uma sonoridade, né? E ali ele compõe E tal E depois, obviamente Vai afinando, né? Todas as composições É, depois, claro Mas tem que ser assim, né? O artista Ele vive do momento, né? E não pode perder Esse feeling, né? É verdade Tem que ser E aproveitando Sempre sai uma música Uma música boa Pelo menos Uma divertida Para a gente Depois dar risada Transformar Toda essa vida Maravilhosa Que a música Proporciona Mas além de músico Você é poeta Conta para a gente Metido a poeta Metido a poeta Já tem três livros lançados É verdade Como que é essa história Desses livros? Olha, deixa eu mostrar Isso aqui Vamos dançar Isso é arte do solda Vamos achar um poema aqui Ele tem É algo que eu diria assim Tem lirismo E tem bobagem, claro, né? E fala de Curitiba Também, né? Ah, é Tá bom Vou pegar aqui esse primeiro Esse aqui é um É um poemínimo Diz assim Qual ser que não quer Para si Toda leveza Do Tai Chi Chuan Na manhã De um dia qualquer No Parque Barigui Viu? Curitiba Cuaníssimo, né? É E como que você se descobriu Escritor, então? Também Raiz Lá da adolescência Tempo que eu estudava No colégio Seis Gismundo Fallers Na Vila Auer E à noite Que trabalhava de dia À noite Né? Ia direto para a escola E era um tempo em que A gente fazia o quarto ano Né? O quinto ano Tinha francês Tinha Inglês E claro A gente ali Tinha aquelas meninas bonitas Eu já Comecei a traçar Uns versinhos Né? Ai, todo poeta Tem um que de apaixonado Né? Não tem jeito Eu acho que Esse é o segredinho O ingrediente secreto De todo poeta É o amor, né? Não tem jeito É o amor, é a paixão A vida, né? E aí? Começou escrevendo ali Os versos para as meninas Claro E aí foi E aí fomos 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 Fomos, né? E claro Parei um tempo Porque a vida cobra da gente A vida não A sobrevivência E aí Nesse tempo do estúdio Que eu contei ainda há pouco Nos momentos assim De tranquilidade Paz Aí ficava escrevendo poemas E percebendo, né? Como se disse O maestro andava com Um caderninho de música E eu com Uma caderneta Para anotar versos Que vinham Que vinha assim Na cabeça Já Já anotava Já anotava Já guardava Que bacana Bacana mesmo Você está lançando um CD novo Que é o Bica da Manhã Na Bica da Manhã Desculpa Na Bica da Manhã E que vem de um poema, né? Vem de um poema Conta um pouquinho Para a gente Dessa história Essa história é o seguinte Eu moro lá no Santo Inácio E nos fundos da minha casa Graças a Deus É uma casa Enfim Tem um Tem uma floresta Belíssima E a gente Pula o muro de casa, né? Nos fundos E desce por uma trilha Até Uma nascente Um olho d'água E tem uma bica Que jorra constantemente E é um lugar assim Muito poético Muito bom para Meditação, né? Muitas vezes Lá estive Com o violão Assim, aquele solzinho Sentado ali e tal Pensando, compondo Curtindo, como diria, né? E foi num desse momento Que eu escrevi esse poema Uma Manhã Pois bem, foi para um livro O segundo livro Um Tempo para Si Um dia doei este livro Para um grande músico Que chama-se Cauê Menandro Filho do Cláudio Menandro Mestre, né? Mestre no violão Todos E o Cauê musicou Falei Meu Deus Fez uma música Como poema Também Meditativa, né? Muito lindo Muito lindo E assim que aconteceu E o disco Não é? Porque a gente não para De compor Eu fui à luta Para trás de projeto Para poder pagar estúdio Pagar músicos Que isso é a única coisa Que eu não tenho É dinheiro Aí eu consegui Com a lei Do incentivo municipal Agradeço A Fundação Cultural E realizei esse projeto Que finalizamos Esta semana Com esse lançamento Lá no Paiol Que foi uma maravilha Você toca pra gente Então na Bica da Manhã Olha, eu vou tocar Um pedaço dela Porque eu não consigo Fazer o violão E o Cauê Toca aqui Pelo amor de Deus Brilhantemente Vou dar só uma palhinha Vai lá Tomar água na Bica No meio do mato Beber a luz Da manhã Pesido pelo orvalho Gotejando Das árvores Da manhã